Olá a todos! Começando mais um Agora, o Boletim Diário, com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. O Plenário do Senado aprovou na última terça-feira o novo mandato de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. O indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ficará mais dois anos à frente do Ministério Público Federal. A recondução de Augusto Aras ao cargo foi aprovada por 55 votos a favor, 10 votos contra e 1 abstenção. Antes da aprovação no Senado, ele passou por uma sabatina de seis horas na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por 21 votos a favor e 6 votos contra. O Procurador-Geral da República, entre outras atribuições, tem o dever de pedir a abertura de inquéritos para investigar o presidente da República, ministros, deputados e senadores. O Ministério da Saúde anunciou que vai aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de setembro. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A dose de reforço será aplicada em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que têm um sistema imunológico comprometido por alguma doença. Essa dose será aplicada nas pessoas que receberam a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. Preferencialmente, será utilizada a vacina da Pfizer ou, de maneira alternativa, a da Janssen ou da AstraZeneca. A proposta é iniciar a dose de reforço a partir da segunda quinzena de setembro, data em que toda a população acima de 18 anos, com os cálculos do Ministério da Saúde, já vai ter sido imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, o ministro também divulgou que vai reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer e da AstraZeneca, que atualmente é de 12 semanas, para oito semanas em toda a população. O ex-fuzileiro naval recebeu autorização do governo britânico para retirar do Afeganistão centenas de animais que estão em um abrigo que ele mantinha em Cabu, capital do país. Mas isso está causando polêmica. A evacuação dos bichinhos será feita através de um avião fretado. Estima-se que 140 cães e 60 gatos serão resgatados. Os funcionários da Nauzar Dogs, instituição de caridade fundada pelo ex-soldado, também serão retirados do país. Apesar da ação ser por uma causa nobre, está gerando debate e críticas há dias no Reino Unido, pois ainda há milhares de pessoas tentando fugir do país por temerem a ação do grupo extremista talibã. Hoje de manhã, diversos bairros de Macapá e municípios do interior do Amapá registraram queda simultânea de energia. A Companhia de Eletricidade do Estado informou que a queda atingiu 13 dos 16 municípios que ficaram no escuro no grande apagão que ocorreu em novembro do ano passado. Ainda de acordo com a companhia, a eletricidade já foi restabelecida em 100% do território e a situação está sendo investigada, pois até o momento o que se sabe é que ocorreu uma falha de comunicação com o sistema de energia. Agora vamos de esporte. O Senado aprovou um projeto de lei que dá ao clube mandante das partidas de futebol os chamados direitos de transmissão ou reprodução. Com essa mudança, a emissora de TV ou rádio que se interessar em transmitir a partida precisará negociar apenas com um time e não mais com os dois. Além disso, o próprio clube poderá transmitir o evento, abrindo uma nova possibilidade de fonte de receita. Agora o texto segue para a sanção presidencial e, se for aprovado, deverá entrar em vigor em breve. Bom, ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim Agora ao longo do dia com mais atualizações. Tchau!